Música Você sabe o que é Ausbindo? Ou que se refere a algum curso técnico aqui na Alemanha? Você sabe que você poderia fazer esse curso e vir morar aqui na Alemanha, seja lá onde você estiver? Então, se você não sabe e quer saber, fique aqui e vamos conferir! Música Olá gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa E hoje eu quero compartilhar com vocês, não é uma novidade, mas é algo que existe aqui há muito tempo, há muitos anos Que são os cursos chamados de Ausbindo Que você pode fazer, sim, você não precisa ser alemão, você não precisa ter passaporte europeu E nada, você simplesmente está no Brasil e diz assim, hoje eu quero trabalhar na Alemanha, fazer alguma coisa lá E como é que eu vou fazer? Essa é uma das coisas e uma das oportunidades que você tem para vir morar aqui na Alemanha E ter uma formação educacional para isso Mas Adriana, o que seria esse Ausbindo? Esse Ausbindo é como se fosse, resumindo aqui para a gente no Brasil É como se fosse um curso técnico, certo? Esse curso dura cerca de uns 3 anos Dependendo do tipo de curso que você vai fazer Por exemplo, o curso de Zanats Helfering, que é o curso de assistente dentário Ele é um curso que dura 3 anos Então, você vai à escola durante todo o período, durante todos os 3 anos 3 dias você vai para o consultório E 2 dias você vai para a escola, certo? E os horários você se organiza de acordo com a clínica, enfim Então você recebe uma bolsa, digamos assim Por esse tempo que você está estudando e trabalhando ao mesmo tempo, ok? A bolsa depende de lugar para lugar Mas chega de 800 a 900 euros E vai aumentando no decorrer Aumenta pouca coisa no decorrer de cada ano que você estiver lá, ok? Adriana, mas certo, e aí? Como é que eu posso ir morar e fazer? Eu estou aqui, terminei só o ensino médio E estou aqui no Brasil Aí tem uma peculiaridade Porque o nosso ensino médio tem uma carga menor Mais reduzida do que o ensino médio daqui da Alemanha Então, você que só tem o ensino médio Você acabou o ensino médio e está aqui Mas quer vir fazer o mouse-bindo Você vai ter que fazer Ou até mesmo a faculdade Serve também esse exemplo Você vai ter que completar essa carga horária Mas Adriana, como é que eu vou completar? Existem aqui cursos que você pode fazer Para complementar essa carga horária Como se fosse escola de 1 a 2 anos Dependendo do que você tenha feito no Brasil Mas se você já fez algum curso técnico no Brasil Os cursos técnicos normais que já conhecemos no Brasil Ou até uma universidade Que você ou começou uma faculdade E não terminou mesmo assim Ou já tenha terminado Isso conta muito aqui para a gente Porque eles vão equiparar E se você tiver terminado algum curso superior Ou algum curso técnico Eles podem equivaler a isso com um curso de ausbindo Mas um curso de ausbindo não é uma coisa ruim Porque às vezes a gente pode pensar assim Ah, mas no Brasil aqui os cursos técnicos Não são de muito valor não Gente, os cursos técnicos aqui Tem muito valor E tem muita área E tem muita necessidade Sério mesmo Aqui os cursos são bastante importantes Porque eles são muito valorizados Os trabalhos, por exemplo, manuais Que não são valorizados no Brasil Como um eletricista Um cara que vai pintar sua parede Ou esses trabalhos manuais Digamos assim Eles não são muito valorizados no Brasil, certo? Mas aqui, gente É um absurdo de caro E chaveiro, meu Deus Nunca perca a sua chave Eu já falei isso em outros vídeos Nunca perca a sua chave Que você vai se arrepender Porque esses serviços são muito caros Mas não só esses serviços Mas como os outros que eu acabei de falar Como o de Sanatis Helfering Que é o curso de assistente dentário Ou como o de Crank's Vesta Que é de enfermagem Que isso é um ponto muito importante Eu já recebi alguns comentários E umas perguntas de algumas pessoas Que trabalham no Brasil Tem um amigo também Que vive no Brasil E que quer vir pra cá Trabalhar aqui como enfermeiro No curso no Brasil É um assunto bem amplo Mas preste atenção Que nada é impossível No curso no Brasil A enfermagem é um curso superior Belezinha? Aqui o curso superior Não é direcionado Ah, eu tenho nem a faculdade Eu vou pra um curso superior Aqui esse assunto já é mais Bem aprofundado E daí já é pra outro vídeo Pra explicar como é isso Mas se você quiser fazer curso de enfermagem Você pode E você estando no Brasil Você também pode Porque aqui ele se enquadra Nesses cursos de Ausbindo Você vai fazer E prestar A sua inscrição Para esse curso Referente Então Quem tem o curso De enfermagem no Brasil E aqui Ele sim é reconhecido Leva um pouquinho mais de trabalho E tal Mas sim Ele é reconhecido E inclusive Tem muita mão de obra Eu vou deixar Um Um Uma aspas gigante aqui Eu vou deixar Um link Que é oficial Aqui da Alemanha Que está todo em português O site Que estão trazendo Gente da América Latina Pra cá Pra trabalhar aqui Com essa área de saúde Em casa de repouso Nessas áreas que estão Precisando Estão precisando Muito de gente E está muito carente E estão trazendo pessoas Pra cá Então tem todo o processo E o protocolo De como você deve fazer Qual documentação Você vai precisar Quando eu vou fazer Eu preciso saber o alemão Qual o nível de alemão Que eu vou precisar fazer Digamos de passagem Nível de alemão Já vou adiantar com você Nível B1 B2 É o que eles estão pedindo Pra isso Ok Então esse site Ele vai dar Todo esse plano Pra vocês Está em português Vou deixar na descrição Do vídeo E olha lá com carinho Que ele é oficial Eu posso ter certeza E outra coisa Eu vou deixar Outro site também Que informa Como Essa parte Que eu quero explicar Pra vocês Sobre É Como eu Adriana Vou Aderir O meu Visto Ou como eu vou Conseguir fazer O meu curso De Ausbindo Aí na Alemanha Você terminou O seu ensino médio Mas Você quer estudar Ausbindo aqui Certo? Você vai fazer Tipo É Consiga Tentar conseguir Uma equivalência Ou fazer Essa diferença De um ou dois anos De seu ensino médio Aqui Pra poder equivaler O seu ensino médio Pra você ter Certo? Porque o Ausbindo É você que tem O ensino médio Pra poder fazer ele Belezinha Mas aí você vai ter Que dar a entrada No seu visto De permissão De residência Pra você poder Ser permitido Você ficar aqui E você terminar O seu estudo Isso na embaixada De onde você estiver Ou você pode mandar Um e-mail Ou ligar Eles vão Falar tudo certinho Pra vocês Mas aí você Tá isso tudo No Brasil Gente Você tá no Brasil Tô me referindo ao Brasil Pra você vir pra cá Belezinha? Então você Vai ter que dar Entrada no seu visto De permissão De residência Pra você poder estudar E terminar O seu curso Aqui de formação Educacional E Adriana Mas como é que é? Isso é assim? Isso é me escrever? Não Eles vão pedir Uma garantia Financeira Pra que você consiga Se manter Durante esse período Por mais que pague Uma bolsa pra você Eu não sei Se o valor que ele pede É suficiente Em decorrer disso Então já é outra situação E essas caixinhas Você vai encontrar Todas no site Os valores Tudo certinho E se você tiver Realmente Tivesse objetivo Esse sonho Você vai conseguir E você vai Fazer com que Isso vai funcionar Não se preocupe Que você vai conseguir Fazer isso aí Então Então existe sacrifício De todos os lados Não é verdade? Mas aí Dependendo do curso Que você escolher Fazer aqui Que eu também Vou deixar Dois sites Onde tem Vários cursos Vários cursos De todas as áreas Eu não vou nem citar Porque senão Vai ser um vídeo Só de uma hora Citando todos os tipos De curso que tem aqui Pra você poder escolher E uma área Que você goste E diga Ah, essa área daqui Eu acho que combina Comigo Eu vou tentar fazer E você conseguir Fazer Então nesse mesmo site Onde tem todos os cursos Você pode se candidatar Por eles Você pode mandar Toda a sua documentação E nesse mesmo site Você vai conseguir Saber qual o nível De alemão Que você Que você precisa Se é o nível B1 O nível B2 É, mas você vai ter Que ter um nível B2 Ou algum nível de alemão Desculpa Você vai ter que ter Algum nível de alemão Pra poder estudar aqui Ou trabalhar Fazer alguma coisa A não ser a área de TI Que isso aí já é outra situação Mas essa parte do Ausbindo Geralmente você vai precisar Dependendo da sua área Por que eu falo TI? Porque TI geralmente Não precisa você Comprovadamente Que tem O nível B1 B2 A1 A2 De alemão pra falar Porque geralmente Você vai falar em inglês Então o alemão Fica meio que Um segundo plano Pra poder trabalhar Mas nos outros cursos Eles também vão Exemplificar O que você precisa Como por exemplo O de Crank's Vesta Que é O de enfermagem Tem lugares que pedem B1 Tem lugares que pedem B2 Então você vai ter que analisar No site que eu vou deixar Ele vai dar O direcionamento E pedir Caso não tenha lá O nível de alemão Que sempre vai ter lá Desenho qual é o nível de alemão Que você precisa Você envia um e-mail Dizendo Ah, eu gostaria de muito Candidatar Mas foi o nível de alemão Que é necessário E eles vão responder Pra você O que é necessário Mas também Você pode se candidatar Pra Ausbindo E olhando todo Por exemplo Quero saber Hospitais Da Alemanha Que tem Ausbindo Você simplesmente Pode colocar no Google Ausbindo Alemanha Berlim Berlim Por exemplo Berlim Onde eu moro Berlim E ele vai dar lá Uma gama De lugares Pra você fazer De lugares Pra você se candidatar Então é muito Difícil não Muito pelo contrário Tem muitas vagas Em várias áreas Pra você Então tem que ser Persistente Em algumas coisas Porque também Você pode ter se candidatado Em alguma coisa E não ter conseguido Mas isso não tem problema Existem vários E se você quiser Você vai conseguir Mas o importante É você ter o visto Que é o visto De permissão De residência Que permite você Morar aqui E você estudar Pra ter essa formação Que a embaixada Validar Toda a informação Precisa E também Eu vou deixar O site oficial Com todo O aparato Dessa questão De você obter o visto Pra poder morar aqui E todos os requisitos Que você precisa ter Também Pra poder Vim e estudar Aqui E trabalhar Nesse caso Trabalhar e estudar Também Que é uma formação Educacional De trabalho E estudo Alguns cursos Você Por exemplo Estuda Sei lá Uma semana E na outra semana Você só trabalha Outra que é Durante a semana Você divide em trabalho E estudo Então é isso assim Adriana Mas e como é Que eu vou Trabalhar depois Trabalhar O tempo integral Depois que eu terminar Terminar Esse curso Geralmente O normal É onde você Termina o curso Você já fica Empregado Naquele lugar Adriana Mas por que O que Onde é que Esse negócio Porque não é Um Um lugarzinho Assim Simples Por exemplo Um O nome só tava Vindo alemão Na cabeça Porque não é Um lugar De prestar cursos Entendeu Como é no Brasil Quer fazer um curso Não sei de quem Vai naquele lugar Fazer o curso Não sei de quem Entendeu Você faz De um lugar Onde você Tá tendo A sua educação Na prática E a teórica Na escola Então Por exemplo O de Sanat's Helfering Você vai fazer Na própria clínica Na clínica De dentista Ok E tem várias áreas Lá E você vai aprendendo De acordo Com o que vai Tendo naquele lugar Né Se aquele lugar Trabalha com cirurgia Você vai aprender Sobre a cirurgia Se não trabalha Também Porque aqui Dependendo do lugar Tem algumas coisas Que tem outras Que não tem E você vai aprendendo O que vai ter ali Então quando você Terminar o seu curso O normal É que você já Fique empregado Mudando de contrato Claro Naquele lugar Certo? Se for no hospital Vai ser a mesma coisa Se for numa área Técnica de Qualquer outra coisa De pintura De De consertar Algo Você já vai ficar Naquela área E se você não quiser Você também não é obrigado A ficar Você pode procurar Outros lugares Para trabalhar Com o seu devido Salário Correto Ok? Que até então Você vai ficar Recebendo como um bolsista Durante esses três anos Que é o normal Mais ou menos Que você leva Para se formar Mas todos os cursos Têm as suas Peculiaridades E têm As suas Dificuldades Mas não é difícil Você conseguir Porque como eu disse A vocês Esse site tem Várias coisas E você pode procurar No Google Como eu falei E se você não Gostar de algumas Coisas Ou se candidatou Por esses sites Que eu mandei E não teve Nenhuma resposta Você Manda por outros Vai lá no Google E sim Você sim Você pode sim Vir para cá E morar E trabalhar Vai estudar ao mesmo tempo Durante esse período Ok? Só que tem algumas Regras a ser seguidas É óbvio Você vai estar Num país Que vai estudar E trabalhar E obviamente Você vai ser Exigido Que você Tenha alguma documentação E uma certificação Que você consiga Se manter aqui Durante esse período Só que o valor exato Depende de época Para época Então eu não vou Frisar nenhum valorzinho Porque no site Que eu vou colocar Embaixo Vai ter todas as informações Sempre atualizadas E oficiais Mas se você encontrar Em outros sites Mais importantes Outras fontes Verdadeiras Preste atenção Cuidado com as fontes Que vocês usam Também é válida Né? Essas fontes Que eu achei Mais seguras E ok Inclusive o site Que está em português Não é fake É o site mesmo Que eles destinaram É para facilitar A comunicação E tudo mais Com todas as informações Que você precisa Se você for formado No Brasil E quiser vir trabalhar Aqui na Alemanha Por exemplo Como enfermeira Ou enfermeiro Se você quiser Vim morar aqui Então está todas as informações Que você precisa saber Que você precisa fazer Para poder vir para cá Mas tem que ter sim O nível de alemão Na área da saúde Você tem que ter nível de alemão Ou B1 ou B2 Para poder começar Porque senão Você não consegue Você vai lidar com pessoas aqui Que falam alemão Se você não fala alemão Como é que vai ficar a comunicação Só o inglês Não adianta Infelizmente nessa área Na área de TI Sim Mas aí Inclusive Que o Ausbeen Também Se você está no Brasil E não tem curso superior De TI Ou algum equivalente Você pode vir para cá Fazer um Ausbeen Na área de TI E você pode sim Conseguir um trabalho aqui Aí esse daí Eu já não posso ter certeza Se eles exigem O nível de alemão Porque geralmente Eles funcionam Só como o inglês Para dar aula E essas coisas todas Mas aí você pode confirmar Porque eu acho que Se eles pedirem Vai pedir um nível de alemão Mais baixo Então dependendo do curso Como eu disse Ele vai pedir um nível de alemão Mais alto Mas eu acho que no máximo Vai ser B2 Isso eu tenho certeza No máximo ele vai exigir De você um B2 Porque acima disso Já é para entrar na universidade E tal E no decorrer do curso Você vai aprender muito mais Então é aquele nível De você se comunicar Bem Em alemão Sem ter muitos problemas Ok Então Esse é um dos Passos Para que você consiga Vir morar aqui Consiga ter uma formação Educacional alemã De boa qualidade E Ter um salário muito bom Depois que você termina isso E até mesmo Você recebendo uma bolsa Né Para quem sei lá Você vai dividir casa Com alguém Ou se você vai morar No Viguê Que a gente chama aqui Que é a casa Que mora 20 pessoas De toda casa E E assim É uma iniciativa muito boa E é uma oportunidade Muito boa Se você puder Se tiver Essa Esse sonho Essa oportunidade É uma experiência de vida Você pode fazer isso Pode não gostar Depois pode voltar Mas é uma experiência Que você teve Uma formação educacional Bem diferente Né A não ser aquelas Que é de universidade Que você vai e tal Daí você vai ter que estar Numa universidade no Brasil Para poder fazer Esses intercâmbios Então não é necessário Fazer isso Não é que não existe Existe Mas é outro assunto Mas do Ausbido Sim Você pode Independente da sua idade E você pode fazer Sim Esse curso E não vai ter Nenhum problema Você tem que ver Só os requisitos Em relação ao alemão Como é que você tem Que se candidatar Aqui no Brasil Existem vários lugares Online Presencial Aulas que são Administradas Em alemão Claro E você pode conseguir O seu certificado No Brasil Né Veja qual é a escola Que você vai fazer O curso Se pretende fazer O Ausbido Aqui O curso Que vai ser Administrado Na escola Se ele é válido O certificado Aqui na Alemanha Né O GUTTA Geralmente Geralmente não O GUTTA É sim Né Um curso Um pouco mais caro Mas eu acho Que vale a pena O investimento Porque é uma escola Muito boa Essa é uma escola Que eu sei De certeza Que é reconhecida Aqui De fato Mas as outras Eu já não sei Então não posso afirmar Mas aí você pode Entrar em contato Com o próprio lugar Que você quer fazer Ausbido Ou com O lugar Que eu coloquei No site Para saber E tudo mais Até mesmo Com a escola Né Então você vai Juntando todas As informações Que você tem Para dar Esse passo E essa experiência Muito boa Que você vai ter Na sua vida Se você pretender Fazer o Ausbido Aqui Que eu acho Que vale assim Gente Vale muito a pena Você tentar Se você realmente quiser Agora tem que ter Um pouquinho de esforço Mas não é impossível Existem várias oportunidades Que você pode ter No decorrer Desse caminho todo Que você estiver aqui Então espero que você tenha gostado E ajudado a você esclarecer Um pouquinho Dessa oportunidade Que você pode ter Então mande Para os seus amigos E para os seus inimigos E até a próxima Tchau